Quantas vezes você foi numa obra de steel frame e... Tu escutava tudo do outro lado. Misericórdia, que inferno. Eu não quero isso pra minha construção, eu não quero isso pra minha casa. Nossa senhora, isso é horrível. É, realmente. Se você não conhece, eu sou a Helena, conhecida também como dama do gesso. Já fiz vários tipos de obra de drywall, de steel frame, de construção a seco em geral. E eu tô aqui pra te contar uma coisa. Isso aqui é opcional. Por que que eu digo isso pra você? Você tem como melhorar muito o seu desempenho térmico e acústico da sua obra. Dependendo da composição que você coloca na sua parede, que você coloca na sua laje, que você coloca no seu teto. Isso por quê? Aqui eu tenho uma placa. Mas eu posso colocar duas, eu posso colocar três. Posso trabalhar com estrutura dupla, eu posso trabalhar com estrutura simples. Eu posso trabalhar com uma camada de lã de vidro, com duas. Eu posso trabalhar com aquela espuma expandida, sabe? Que o pessoal projeta. Sabe o que usa pra prender porta? A gente pode preencher a parede com isso também. Legal! Bem louco! Inclusive, você consegue desempenhos acústicos dependendo do miolo que você bota na parede. Lá nos Estados Unidos mesmo, eu visitei uma obra. Em que, por exemplo, nas paredes externas, eles trabalhavam com essa espuma expandida. E nas paredes internas, eles trabalhavam com lã. Isso por quê? Os materiais te entregam diferente desempenho. Então você consegue acompanhar, alcançar diferentes desempenhos dependendo da composição que você usa. Como é que eu defino qual é a composição? Você tem a norma de desempenho, que pode te dar alguns parâmetros. E a partir dela, você definiu seus materiais. Defina os materiais, você vai quando fazer como? Você vai consultar catálogos de fabricantes. Diferentes fabricantes, eles te dão índices de desempenho dependendo da composição que você usa, né? Nos materiais deles. Ou então, um projetista especializado em acústica e térmica, que a gente tem excelentes no mercado. E vou te dizer, dependendo do projeto que você tem, vale muito a pena contratar. Porque eles te dão a especificação certa e te dão o desempenho ideal que você precisa pra cada ambiente, pra cada situação. É, tá bom. É algo que vale muito a pena. Que eu, Helena, não sou especialista, não manjo. Eu sei o que eles sempre me passaram e que contratei diversas vezes. Principalmente pra obras como, por exemplo, de cinema. Ou então de teatro. Ou de estúdios, de televisão, de rádio, de filmagem, que seja. Tudo isso faz diferença no seu desempenho. E cabe você entender. Eu posso ter isso aqui, que é muito barato. Ou eu posso ter um sistema sólido, maciço, que vai me entregar desempenhos superiores. Querendo ou não, quando você vai no cinema, você escuta o que passa de um filme pra outro filme? Não, normalmente, né? Porque lá é tudo drywall, steel frame. Por que será, então? É tudo a questão de composição. Saiba disso, que você pode ter uma obra de qualidade e que você não vai escutar nada do outro lado. Que muitas vezes também vai te trazer uma grande economia de energia elétrica. Curtiu, gostou? Não deixa de deixar pra mim aqui, aquele like bacana. Fala alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão que você tem nos comentários. E também de se inscrever aqui no canal. Grandes beijos e até a próxima.